Bom, gente, por que você deve investir? Primeira coisa, segurança. Você tem insegurança, você investe, todo mês vai acumulando uma riqueza e quando aparece um imprevisto, você tem a segurança de conseguir consertar isso, de ter um dinheiro para poder ajudar nessa parte de você estar seguro. Bom, agora vamos para outro motivo.